Música Estamos de volta com o seu Art Music 2017 com a quinta eliminatória daqui sai hoje apenas um para a semifinal e a grande final será com três talentos o Amazonas que concorrem a 17 mil reais em prêmios em dinheiro e agora sem muita conversa vamos direto para a nossa quarta participante da manhã ela canta desde os seis anos de idade na igreja hoje ela tem 19 anos começou a estudar violão sozinha e ela é realmente um talento vocês vão amar também Nicole Gomes vem pra cá Oi Nicole Bom dia, bom dia Bom dia, bem vinda Obrigada Nicole, como está a sua vida hoje em dia na música? hoje em dia você está cantando por aí? onde canta? canta com o maridão? isso foi por causa dele que eu comecei a cantar em bares, em casas da cidade e a gente faz esse trabalho bacana eu gosto muito ele me encoraja bastante legal e hoje, sabendo que você vai cantar fazer aquilo que você mais ama mas sabendo que você está sendo julgada por nossos cinco jurados os olhinhos todos em você como é que está o coração? gente tem nem palavras eu não estou acostumada com isso mas vou tentar dar o meu melhor vai dar tudo certo eu quero conhecer agora Bruno a torcida da Nicole que veio hoje está por aí? Oi eu estou aqui com a Maria Flor tudo bem Maria Flor? Oi é a filha da nossa candidata calma Nicole não vai chorar aí no palco Jorjão Pampolha também é cantor maridão aqui hoje está de torcedor como é que é? eu estou de torcedor estou de apoio estou de suporte estou aqui para passar calma para ela para ela respirar fundo e ter fé que tudo vai dar certo olha a responsabilidade hein Nicole olha aqui está a mãe tem as primas os amigos olha aí ó tem até faixa aí ó Nicole na nossa plateia tem até a cunhada ali ó a Pampolha ali também a nossa Laiana a avó também responsabilidade grande hein eita Nicole é agora então para essa amorosa a torcida Nicole eu tenho certeza que você vai fazer muito bonito com os aplausos calorosos de vocês Nicole Gomes baby can't you see it's in the end when it's all around do you feel me now with a taste of your lips I'm on a ride you're toxic you're toxic you're toxic I'm slipping on the taste of a poison paradise I'm addicted to you don't you know that you're toxic it's getting late to give you up I took a step a step from the blood from my devil's cup slowly taken over me too high can't come down It's in the end, it's all around Can you feel me now? It takes up your lips, I am on the right You're a toxic gun, slip and long, huh? It takes up a poison paradise I'm a teacher to you, don't you know that you're toxic? And I love that you do, don't you know that you're toxic? I mean, don't you know that you're toxic? 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 Final? Eita, Nicole, pela torcida você já está dentro, você sabe, né? Nicole, vamos ouvir a nossa jurada convidada, Miriam Miriam, fala um pouquinho da desenvoltura, da afinação da Nicole nessa apresentação de hoje Olá, bom dia, Nicole Bom dia Muito bom te ouvir, você é uma grande artista, gostei muito da tua apresentação Que voz quente Gostei, muito sexy Gostei muito, foi muito lindo Muito lindo mesmo Parabéns pra você E vamos lá, né? Muito obrigada Muito obrigada Parabéns, Nicole, e daqui a pouquinho você volta E você aí de casa, já escolheu o seu candidato, mas espera um pouquinho porque ainda tem dois cantando hoje E a nossa quinta participante, ela é muito talentosa, além de cantora, ela também compõe muito bem Inclusive compôs uma letra muito bonita, mostrou pra nossa produção e a gente gostou muito Esperamos realmente gravar a letra da nossa candidata que vem por aí Ela começou a se interessar pela música, pela influência do pai, né? Que tocou na noite por muitos anos E também pela música, ela começou a aprender a falar inglês Aprendeu a falar inglês sozinha, sem curso nenhum, por amor à música Vem pra cá comigo, Mirella Lippe Oi Mirella Olá, 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 olá Tudo bem? Tudo bom Bem-vinda Obrigada Mirella, você estava aqui conosco, aí na plateia, em quase todas as eliminatórias Ou todas? Todas Em todas, né? Me conta, estar aqui no palco hoje é muito diferente? Bem diferente Curtindo ali na cadeirinha é uma delícia É, ótimo, mas assim, é que dá muito nervoso, não estou acostumada Mas eu vou te falar que a adrenalina também é muito gostosa É Você vai ver E hoje em dia, você já canta na noite? Não, não canto, só pra minha filha dormir É? Então é a primeira experiência num palco? É, eu cantava assim, no coral na escola e assim, pra públicos bem menores e nunca assim na televisão, alguma coisa assim, então... E agora chegou a hora, o Amazonas todo tá te vendo, Mirella? Ai, Jesus Quero conhecer essa torcida bonita e animada da Mirella Bruno, apresenta pra gente Olha, a torcida realmente tá aqui, ó Cadê a animação, minha gente? Olha aqui, ó Olha essas coisas gostosas aqui, Camila Olha a camisa personalizada Aqui tudo em homenagem à nossa Mirella E olha, quem tá muito emocionado aqui também com a gente É a mãe da nossa candidata, a Valéria Lippe Valéria, me conta, vou abaixar um pouquinho aqui, ó Me conta aí Tá ansiosa pra apresentação da filha? Olha, um pouco, mas a Mirella nasceu cantando, né? Então, a gente tem muito orgulho, porque a gente tem uma filha linda, gente do bem E que canta muito, a gente acha, né? Olha, tá emocionada, né? O olhinho chega, tá lagrimando Muito, mas, vamos, estamos aqui na torcida, que Deus a proteja E vocês também, tão torcida ou não tão? Olha, quer falar? Sim Olha, é com essa emoção que eu volto aí no palco contigo, Camila, pra gente ver A performance da nossa candidata É isso aí Então, a torcida da Mirella aqui, se prepare E eu tava perguntando, Mirella, eu falei do seu pai Que você começou a cantar por influência dele, né Mirella? Cadê? Cadê o seu pai? Ele ficou muito nervoso, Camila Ele tá em casa, mas tá torcendo Então, aí, pro seu pai que tá aí no sofá, roendo as unhas Arrase com vocês! Mirella Lippe! Tchau 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 a lot of plates in memphis pumped a lot of tain down in new orleans but i never saw the good side of the city till i hitched a ride on the river both wings big wheel keep on turning turning brown mary keep on running rolling, 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 rolling on the river rolling, rolling yeah rolling on the river Yeah! 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 Mirela Lippe! Menina, ela levantou o café teatro, minha gente! Isso é porque é a primeira vez no palco, né Mirela? Parabéns! Obrigada! Vamos ouvir o que Arlindo Júnior tem a dizer então da participação da Mirela no dia de hoje Bom, tenho a dizer pra Mirela o seguinte, que a filha dela vai deixar de ter uma mãe só pra ela, né? Pra cantar só pra ela. Tá pronta já pra cantar na noite, uma roqueira aí de mão cheia, parabéns! Você cantou muito bem, afinadíssima, alegre! Poxa, foi muito bom! Apesar de seu nervosismo, eu vi você se tremendo assim, mas tirou de letra, parabéns a você, parabéns ao Art Music e parabenizar por todas as manhãs do sábado trazer essa alegria, a emoção das famílias, a emoção dos participantes, cara! Show de bola! Parabéns ao Art Music, parabéns meu amigo Amin Aziz por essa ideia maravilhosa que teve no ano passado onde nós começamos tudo isso, hoje na realidade nós estamos vendo o fruto que nós colhemos do ano passado 42 concorrentes assim, muito difícil de tirar o melhor, mas hoje você foi muito bem, parabéns! Obrigada Arlindo, parabéns Mirela, parabéns! Não falei que você ia arrasar? Levantou a plateia daqui, eu tenho certeza que você aí de casa também dançou com a Mirela e curtiu essa apresentação. Gente, vocês sabem, como o Arlindo falou, esse projeto é um projeto que nós já sonhávamos com ele desde o ano passado é um projeto que a gente colocou um experimental em prática em 2016 e deu muito certo e conseguimos trazer para a TV para o SBT Amazonas este ano graças a grandes parceiros, ao Parque 10 Mall, que é o idealizador através do empresário Amin Aziz ao Burger King, Best Car, Dry Tech, ao Espaço Amanda, a Z Fitness e também a cada um de vocês que aí está e a nossa agência, a agência Moema, que cuida das nossas redes sociais, inclusive acessa aí e acompanha todos os detalhes Art Music Manaus, Insta e Facebook também. Agora vamos! Chegou a hora do nosso sexto participante da quinta eliminatória do Art Music Art Music, tem torcida aí? Eita, e tem torcida animada! Ele que começou a cantar aos seis anos de idade Ele já está aqui do meu lado, gente, inclusive, eu estava concentrando... Oi! Oi! Tudo bem? Entrei, entrei. Com vocês, Rodrigo Leocini, com os aplausos de vocês! Olá, gente, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Não precisa ser anunciado. Eu gosto! Você começou a cantar com seis anos de idade, Rodrigo, na igreja? Sim, sim. E como foi a tua trajetória desde lá até aqui? Largou a música em algum momento? Como é que foi? Não larguei, até porque a gente não larga, não tem como a música sair da gente, né? A gente, às vezes, deixa um pouquinho de lado por conta dos afazeres, né? Do dia a dia, profissional, mas deixar a música, não. A gente nunca deixa, nunca deixa. Não, que é um amor, né? É um amor eterno. Até porque a gente sempre fala que o nosso meio cultural, né? Do Amazonas, musical, teatral, é um meio que é bem movimentado, que a gente tem muitos talentos, mas falta espaço, né, Rodrigo? O Amazonas pouco conhece, por exemplo, eu mesmo jamais, eu nunca tinha visto, são pessoas novas que eu acabei conhecendo aqui e fiquei muito pressionado pelo nível de qualidade de guitarra, né, dos candidatos, muito impressionante mesmo. É, e essa é a nossa principal alegria, minha e de toda a equipe do Art Music, realmente revelar, mostrar a vocês os talentos da nossa terra. Agora eu quero conhecer, Rodrigo, eu já senti que a sua torcida é animada. É do gueto. É do gueto. Cadê essa torcida do gueto, Bruno? É a torcida do gueto ali, gente. Olha só, Camila, é animada, é engraçado, eu tô aqui com eles, ó, olha só a animação. Tem, já tem, olha só que legal aqui, ó, todo mundo animado e a mãezona tá aqui, ó. É a Carla Arruda. Carla, o nosso candidato, quando é que foi que você descobriu que ele já ia ser aí um cantor? Rodrigo já nasceu artista, né? Mas desde os seis anos de idade, assim, ele começou, despertou mais esse lado de cantor e a igreja também nos ajudou muito. Ele cantava no coral da igreja e a gente tá dando essa força pra esse filho maravilhoso. E eu tenho certeza que ele vai fazer hoje o que ele tem de melhor. É ser maravilhoso como é e vai brilhar. Olha, além da mãe que tá emocionada aqui, Camila, tem um irmão aqui também que não vai falar, é vergonhado. Tem os amigos artistas aqui, ó, olha só. E também amiga, né? Então é só ver a performance do nosso candidato aí no palco do Art Music. Pode se juntar? Ah, é agora. Eu tô vendo, inclusive, Rodrigo, que tem dois participantes do Art Music lá, o Altair e a Lu, né? Estão lá torcendo pelo concorrente, já viram isso, gente? Mas eles são muito unidos, é muito bacana ver os 42 realmente um ajudando o outro, querendo o bem do outro. Temos alguns aqui na plateia também que estão curtindo, Luciano, Breno, estão aqui curtindo os companheiros. Porque são concorrentes, mas também viraram companheiros e amigos, né? Sim, claro, acima de tudo, né? Existe a concorrência, mas existe a amizade também. É isso mesmo. Agora, torcida, se prepara com vocês, com vocês de casa, Rodrigo Leão Cine. Obrigado, gente. Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Que eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Com o cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Também querem imitar Mas a verdade é que você Tem sangue crioulo Todo mundo aqui Tem cabelo duro Sa-ra-ra-ra-ra-crioulo Se joga! Sa-ra-ra-crioulo 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 Olha essa escada Sa-ra-ra-ra-crioulo Sa-ra-ra-crioulo 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 Sara Crioulu Obrigada Esse controle que você teve, vai do grave, vai do agudo Você explorou bem o teu recurso vocal, o que você tem Gostei muito, você está de parabéns Obrigado, obrigada Obrigada, Rodrigo, daqui a pouquinho volta comigo Obrigado, obrigada, Banda Parabéns, Rodrigo E esse foi o nosso sexto participante da quinta eliminatória E você aí de casa, para quem vai sua torcida hoje Lembrando que você acompanha todos os detalhes Do dia a dia deles Dos bastidores do programa, do evento Nas nossas redes sociais Art Music Manaus E também no portal Entempo Entempo.com, tá bom? Curte lá Faz o seu post com a hashtag Até da televisão também Para a gente curtir também Muito obrigada pela audiência A gente tem a cada sábado Tendo picos de audiência Aumentando a cada dia Graças a cada um de vocês De Manaus E de todos os interiores do Estado Muito obrigada E vocês, plateia Quem é o nosso quinto semifinalista Que vai ser escolhido ainda hoje? Daqui a pouquinho É, e é com essa animação Que eu convido você Para daqui a pouquinho Encontrar a gente lá no Burger King Nas três unidades Continua a promoção Dois por vinte Dois sanduíches Por apenas vinte reais Corre lá Leva a família Amazona Shopping Avenida do Turismo E também na Avenida Paraíba E você tá ansioso Pelo nosso resultado, não tá? Então não sai daí Chama todo mundo Pra frente da televisão Que no bloco que vem Vai sair o nosso Quinto semifinalista Do Art Music 2017 Não sai daí Já já a gente volta Tchau 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 Tchau